Ok. Eu sou a Sofia. E eu sou o Sérgio. Bem-vindos à Chaverna. Esse é o Chá com Quadrinhos de Saga do Brian... Brian K. Volgan. 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 É, da Fiona Staples. Staples. Faiona. Fiona. É. São esses dois. É, tá escrito embaixo. Deixa aqui. Hoje nós temos um convidado, o Sérgio. Olá. Porque semana que vem ele estreia um programa aqui na Mara Geek. Sim, eu vou estrear o HQ, que vai ser toda terça-feira. E a gente vai falar um pouco sobre quadrinhos pra pessoas curiosas que querem saber um pouquinho mais. Quais são os maiores clássicos, os quadrinhos, as maiores novidades. E falar um pouco sobre os assuntos que os quadrinhos abordam e que a gente, às vezes, passa batido. E é por isso que ele está aqui. É isso. Todas as terças. Aqui, na Mara Geek. O chá de hoje foi o Sérgio que escolheu, né? Porque não é sempre que a gente tem um convidado. É um chá de... Eu escolhi um chá que ele é de capim-limão, tangerina, laranja, pedaços de maçã e tem também cenoura. Isso. Tem bastante coisa. E hibisco, eu acho. Ah, tem hibisco também. Você falou calipto? Não, eu esqueci. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas. Tem. É bom. Porque daí combina, né, com a diversidade de saga. Com a grande diversidade de cores, sabores e personalidades de saga. Maravilhoso. E é um excelente chá. É maravilhoso. É um excelente chá de quadrinhos. Exato. Ó. Ok, vamos às palavras-chave. Vamos lá. Minha primeira palavra-chave, que é uma frasezinha, um período curto, é... George R. R. Martin dos quadrinhos. É, eu não tenho esse. Mas eu tenho ópera espacial. Ópera espacial. Eu adoro que isso é um gênero. Eu tenho... Orwell nas estrelas. Eu não entendi. Orwell nas estrelas. Orwell? É, de 1984. Nossa. Ah, tipo... Orwell. Ah, você fala Orwell? Orwell. É. Desculpa. Não, eu não sei. Perdoa o meu sotaque texano. Eu não sei como você fala. Eu também não. Aí eu enxerguei escrito e falei... Entendi. É, desculpa, gente. Maravilhoso. Eu também não tenho esse. Mas eu escrevi bebê proibido. Hum. Eu escrevi não leia no ônibus. Hum, justo. Eu escrevi Nave Árvore. Eu escrevi Representatividade. Excelente. Aterro e Grinalda. Hum. A tradução ficou mistério. Enfim. Eu escrevi Só Tem Padrãozinho. Cabeça de Televisão. Um iMac do Barulho. Babá Fantasma. Esse é uma boa tarde também. Sim. Nossa. Eu escrevi Traduz Esse Esperanto. Gato das Mentiras. Essa é a tradução também. Uma Babá do Outro Mundo. Ah, tipo... Sim, mais ou menos. Ó, Fantasma. Justo. Deu. É... Mercenários Freelancers. Parece Uma Pornô. E a Focalina Gira Mais Fofa de Todos os Tempos. Ai, maravilhoso. Deixa eu ver... Eu escrevi também Confusão de Chifrudo. Eu amei as suas palavras de Chifrudo. Ficou assim, diferente do que eu costumo fazer. Eu gostei. Diferentes, né? Tem mais alguma, não? Tem também Mato Intel Delegado. Mato... Justo. Mais alguma? Acabou? É isso. É isso. Vamos ao gráfico de riscos. O Sérgio também vai ter um gráfico de riscos no programa dele. Sim. E no meu, alguns riscos são bem diferentes, né? Porque são quadrinhos, mas vamos comparar. Vamos comparar. Eles meio que se encaixam, né? Tem três valores do meu que são diferentes dele e três que são diferentes. Exatamente igual esse. Encaixa ele misturando. Provavelmente a gente vai colocar os dois aqui pra vocês verem. Enfim. Então, o primeiro risco, o risco de transbordamento. Eu dei 7 de 10. Uma média. Assim, sabe? De todos os volumes. Porque tem momentos que são muito sussa. E tem momentos que você fica, tipo... Você olha pro lado. O que é isso? É difícil manter a poker face, né? E tem horas que arranca o seu coração. Sim. Acho que é por isso até que você falou não lendo o ônibus. É. Ou é mais por causa das partes obscenas? Tem várias coisas. Tem partes obscenas e tem partes que você realmente... Não tem como manter a poker face. Você tá no meio do ônibus e você faz, tipo... É meio isso. Cuidado com esse livro no ônibus. É. E na aula. Eu lia muito na aula. Não faça isso com o Saga. Não, e eles são muito bons de cliffhanger, sabe? Quando... Aquele momento no final que você fica, tipo... Meu Deus, o que vai acontecer? Eles são incríveis nisso. Tipo, todo capítulo tem um cliffhanger incrível no final. E você sempre fica, meu Deus. É, a bala. É. Tudo bem. Próximo risco? Próximo risco é o risco de paralisia. Que é aquele momento que você tá lendo o quadrinho e aí você se depara com uma arte sublime, incrível. E fica só observando aquelas artes maravilhosas do quadrinho, sabe? Saga tem muito disso. Nossa, tem muito. É, tipo, artes sublimes que você fica um tempão, assim, só contemplando, sabe? E quando você olha de novo, né? É. Você fica surpreso de novo. De novo, é. E às vezes tá pra entender o que tá acontecendo. É, então. E aí muitos quadrinhos têm isso. Naquele momento que você vai olhando e aí você acha detalhes e mais detalhes e mais detalhes. Ou seja, o risco de paralisia de saga é bem alto. Eu dei 9 de 10. 9 de 10. 9 de 10. Ó, arriscado. É. Justo, eu concordo. Tenho que concordar que a Fiona é ela. Fiona, não sei. É, ela é incrível. Então, terceiro risco. O risco de explosão. Vocês percebem que a água já tá tudo fora, né? Enfim, mas beleza. A gente vai falar agora do explosão, que você também tem, né? Tem, tem. Maravilha. Risco de explosão. Eu dei 10. Você deu 10? Eu dei 10. Eu dei 10. Eu dei um 9. Pra não dizer que eu tô, assim, já, dando nota máxima. E tudo, entendeu? Mal cheguei. Mas é, realmente. Mas é que pra mim é explosivo tanto a trama quanto a arte. Tem uma coisa que, sabe, me fez visualizar certas coisas que acho que não teriam passado pela minha cabeça se não fosse por eles. E tem muita explosão. Tem muita explosão. Muita explosão, muita nave espacial, muito tiro. É verdade. É a ação do início ao fim. É, temos tudo. Então, é porque tem um potencial subversivo que pra mim é explosivo por si só, mas também tem umas bizarrices. Tipo, tipo, o que é isso que eu tô lendo? Ah, meu Deus. É isso. Então, eu dei um alto. Mas não. Eu acho que eu concordo. Eu concordo. Eu dei o meu 9 só pra ser um pouquinho mais contigo. Porque, às vezes, eu sou muito o júri artístico do American Idol, sabe? Que fica só, tipo, 10. 10. Aí, eu tô tentando me conter um pouco. Não, mas eu entendo. Às vezes eu faço isso, mas é que agora é 10. Mas é porque explosão é 10. É isso. O próximo início, com isso que eu destraviu, com o qual vocês estão familiarizados, provavelmente. Dá vontade de fazer as malas e ir pro universo de saga? Não. Assim, é um universo muito bem construído. Eu dei 4, porque é bonito. Sabe? Tem umas coisas que eu até queria ver. Sim. Assim, quase com um olhar científico. Eu não internaria alguém que quisesse ir pra lá. Não. Eu gostaria, por exemplo, de entrar na nave árvore. Sim. É legal, sabe? Vamos situar vocês, né? A gente, esse universo, né, nós temos essa galáxia em que o maior planeta de todos está em guerra com a sua lua. Com a sua única lua, né? Então, esse planeta tem uma tecnologia altamente desenvolvida. A lua tem uma magia altamente desenvolvida. Eles entram em guerra e eles percebem que se um aniquilar o outro, eles vão morrer juntos, né? Você destrói a lua, você causa catástrofes climáticas no planeta. Você destrói o planeta, a lua não tem onde orbitar. Ou seja... Muito secrada. Muito secrada. Então, todos os outros planetas, asteroides, cinturões da galáxia são envolvidos nessa guerra. Todos eles têm que escolher um lado e basicamente só tem paz no planeta e na lua, que é a Terra e Grinalda. O resto tudo está em guerra. Então, não dá muita vontade de ir pra lá, né? Porque a gente acompanha justamente a história da Lana e do Marco, que cada um é de um desses planetas que está em guerra, né? Também o Romeo e Julieta. Bem o Romeo e Julieta. Espacial. Bem o Romeo e Julieta. Eles têm uma filha, que é a primeira coisa que acontece no quadrinho. É proibidíssimo que eles tenham uma filha e tudo o que eles querem é viver em paz com essa filha. E aí a gente vê eles fugindo pelo mundo. Eles não encontram um lugar que eles tenham paz, né? E também eles não achavam que era possível que existisse uma criança mestiça desses dois, dessas duas raças diferentes, né? Exato. E aí nasce a Hazel e... E aí eles estão sendo perseguidos, porque essa criança é um absurdo pra esses dois povos, né? Digamos, pra essas duas raças alienígenas. É, e eles não podem... Eles não querem que seja público que é possível existir um bebê mestiço desses dois, porque são raças que não devem se misturar de maneira alguma, né? Uma raça tem chifres, a outra tem asas... Eu até coloquei o Orwell, porque eu lembro muito do 1984 nesse negócio do Estado Permanente de Guerra. Sim. Então, tipo, você vê que nesse mundo existe um Estado Permanente de Guerra, que eles querem que permaneça e fazem de tudo pra que não seja possível ou pensável a conciliação entre essas duas raças. E é por isso que eles estão sempre fugindo, porque a proposta deles de... Que é possível não apenas eles estarem em paz, mas se amarem, é um absurdo. E... Enfim. E eles não param de fugir e você cansa por eles, inclusive. É, então eu queria ir pra lá. Não queria muito, não, mas dei quatro. Acho até que fui generosa. Não, foi generosa, foi generosa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Feliz Ano Novo. É, deixa pra lá. Próximo risco é o risco de contrato eterno, que é aquele quadrinho, sabe, que abre vários universos e aí você, tipo, e spin-offs e aí você vai lendo e lendo e aí de repente ele não acaba mais e aí tem mais revistas e mais revistas. O de saga eu dei dez. Você deu dez? Eu dei dez porque tanto o autor quanto a... Você já tá imaginando sofrimento, né? Não, porque tanto o autor quanto a artista, eles falaram que eles não pretendem acabar tão cedo. Então é um contrato eterno, entendeu? Tipo, eu já... Puta aí, eu li que a artista falou que agora eles estão passando por um hiatus, então assim... Não, não vai acabar nunca a saga, gente. Então, ó... Mas vale a pena ler mesmo assim? Vale a pena, vale a pena ler. Só não espera uma conclusão tão cedo, né? É, aquele negócio. Não vai concluir cedo e provavelmente você vai... Eu li todos no último mês, então tipo, você fica... Você entra numa espiral de leitura daquilo e de repente você vai ficar sem, assim. Mas é isso. Mas é isso. É, esse é um risco que eu achei muito interessante. Ele me fez lembrar de alguns traumas da minha infância. Aqueles mangás que os autores prometem que vão terminar um dia e não terminam nunca. Exatamente. Tipo, Evangelion. One Piece tá aí até hoje. É, One Piece. Aquele do Clamp, o X 1999. Sim. Tô até hoje estareando. Elas falam que vão terminar um dia, né? Tá parado faz uns 20 anos. Enfim. Nossa, mangá é uma coisa, né? Mangá é o... O risco de contrato eterno. O risco de contrato eterno é... Tá? É. É real. Mas eu gostei. Bom risco. Próximo risco, Amigo Imaginário. É o Day 10 de 10 também. A gente tá, né? Arrasando nos 10. A gente tá com os 10. Ah, é uma... É muito personagem bom. É muito personagem bom. E a gente tá falando sobre um quadrinho que é, tipo, extremamente premiado. Então tem... É normal que ele tenha notas muito altas, eu acho. Exato. E é arriscadíssimo. Porque ele não só é muito premiado, ele é muito ousado. Ele é ousado. Né? Ousado. Ousado. Então, é. Então, de fato, assim, eu dei um 10 porque eu adoro todos os personagens. Eles vão crescendo em você. Quando você menos espera estar lá na sétima edição, você pensa que você conheceu todo mundo, aparece um novo personagem que você gosta muito. Então, eu escolhi três favoritos, foi difícil. Quando você menos espera, ele mata os personagens. Mas a gente não vai contar mais. Sem spoilers. Mas ele mata. Então, se você gosta muito de alguém, ele vai morrer. Talvez. Eu tô muito traumatizado aí. Sérgio, leu recentemente. Eu li faz mais um tempo. Desde já uma superada, uma sentada. Assim, o Sérgio, vocês podem ver a cara do trauma. Vai todo mundo morrer. Enfim. Eu escolhi... Eu escolhi três personagens. Três personagens favoritos. Pra mim, meu número um é o Gus. Ah, não, amorzinho. É o Gus. É o Gus. Eu vi que... Eu acho que fala Goose. Goose. Porque tem uma hora... Tem uma trema. Não, porque tem uma hora que ele chega, tipo, ele tá falando com o Rei Robô. E aí, o Rei Robô fala... Hey, Goose. Aí ele... It's Goose. Aí ele fala, tipo assim... Foi o que eu acabei de dizer. Goose. Então... Justo. Muito bem observado. É... Goose. É o personagem favorito. Porque ele é muito fofo. Eu tenho um troço. Cada vez que ele aparece. Cada vez que ele aparece. Ele é muito fofo. Entendeu? É assim. E foi o que você falou, né? Como ele mata muitos personagens... Eu fico o tempo todo assim, ó. Se matar o Gus... Acabou. Eu risco o contrato eterno. Não tem mais, entendeu? É isso. Meu maior medo. Vou dizer que até o ponto que eu li não aconteceu. Se matar o Gus, acabou pra mim. Porque ele é muito fofo. Mas ele é muito legal. Porque ele não é só muito fofo. Como ele é muito badass, né? Ele é. Tipo, ele é um guerreirinho, assim. Daqueles, sabe? É uma foquinha. A gente vai mostrar a imagem. Mas é uma foquinha. Foi o que eu falei. A foca alienígena mais fofa de todos os tempos. É o Gus. É. Maravilhoso. Ótimo personagem. Qual você gostou desse personagem? Eu coloquei a Isabel. Que é a babá fantasma da Hazel. Eu gosto muito dela. Ela é uma fantasma adolescente. E aí ela é meio... Usa camisetinha de banda, sabe? Eu gosto muito dela. Ela é muito tipo adolescente, assim. Anos 2000, sabe? Anos 2000, é. Ela é muito adolescente anos 2000. Ah, ela só tem da metade pra cima. Porque ela morreu pisando numa mina. Tem até esses pedaços. E aí ela fica com os pedaços caindo. Mas é bonito. É bonito. Ela é rosinha, né? Ela é rosa. É fofo. Ela é divertida. Ela tem um humor interessante. Eu gosto muito dela. Justo. Acho que eu não vou escolher. Vou escolher. Aí eu também escolhi a Alana. Porque eu gosto da Alana, cara. Eu até tenho... Ah, ela é ótima. Eu até tenho o daqui dela. Eu adoro a Alana. Sabe? E aí também os bons personagens principais, assim. Ela é uma ótima personagem. Ótima personagem. Mais uma? Eu escolhi também a Sophie. A Sophie! É, demorou. Faz tanto tempo que eu li 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 que eu li. A Sophie, que é uma personagem muito legal. Que ela... Será que eu falo sobre ela? Não é o spoiler? Eu não sei se pai é muito pra frente. É, ela é muito pra frente. Ah, personagem incrível. Leiam. Vocês vão ver. Aí vocês falam se vocês concordam comigo ou não. É. Boa. E por último, eu confesso que eu escolhi polêmico. O Príncipe Roubou Quarto. Porque eu adoro ele. Ele foi crescendo. Meu, ele é muito interessante. Eu gosto dele também. É muito bom. É de uma raça, né, que tem cabeça de televisão. É muito interessante. Ele é um iMac do barulho. Ele é um iMac do barulho. É verdade. Ele vai crescendo, assim. E você vai começando a gostar mais. Você vai empatizando com ele depois. E ele é um personagem difícil no começo. É um personagem que... Ele parece meio como um vilão no início, né? Vilãozão. Ele é um vilãozão, né? Mas ele... Eu tenho uma queda por vilões, né? Tá aqui, Sonserina. É... E ele é um daqueles que mata sem... Sem hesitar. É, não tem cerimônia, né? Não. Tipo, ele tem umas cenas que ele só chega. Tipo, o personagem aparece e ele fala... Ah, oi! Pá! Sabe? Exatamente. E mesmo assim, você aprende a empatizar com ele, assim, nos... Você vai entendendo ele, né? É. E... Outro personagem que eu coloquei é a Hazel. Claro. Eu gosto muito da Hazel, que é a filha da Alana e do Marco. Ela é incrível. Ela é muito fruta. Sim. E ela que narra a história também, né? Exato. Ela é a narradora da história. Isso é muito interessante. E ela é uma baita narradora. Uma super narradora, né? Ah, e curiosidade, né? Claro, todo o texto foi escrito pelo Brian, mas foi a... A Faiona escreveu a mão toda a narração da Hazel. Ah, que legal! Eu achei isso interessante. Legal. É, não sei como é que ficou em português, provavelmente você perdeu isso, né? Óbvio, a tradução. Mas em inglês é... É a própria letra de mão dela. Eu achei legal. Ah, que bonitinho. Próximo risco? Fandão. Risco Fandão. Risco Fandão também. Você tem esse também? Tenho também. Eu... Dei quatro. Boa. Boa. Eu dei seis. Eu achei... Eu achei... Nossa, será que eu tô dando uma nota muito baixa? Mas eu acho que é por aí mesmo. É... Pra mim aconteceu uma coisa estranha com o Saga, que é tipo... É uma coisa muito, muito boa, que eu penso, nada vai chegar próximo da satisfação que isso me traz. Isso é raro, porque geralmente quando eu gosto muito de uma coisa, eu quero continuar com ela. Mas Saga, eu fico, tipo, não vai rolar. É. Não vai rolar. Não sei. Eu fui pesquisar, tem. Tem coisas. Tem conflito, tem fanátil, mas tem pouco. Tem bem pouco. Mas é porque eu acho que é um universo que se resolve muito bem em si, né? Então, não sei. Eu não sei, porque tinha potencial. Se você pensar, porra, é um universo gigantesco, tem tanta coisa, mas... Não sei. Pra mim, eu vou muito. É, eu também acho que é baixo mesmo. Concordo com essa nota. Mas eu tenho que dar uma nota maior. Então, vamos ficar com cinco, que é a média? Eu acho que eu gosto de cinco, mas... Tá bom. Mas com desmagamento, eu dei seis de dez. Arrasou. Por que que você deu também esse? Hã? Tem esse? Tenho. Quanto você deu? Eu dei sete, mas querendo seis. Olha. Então é seis. Seis e meio? É, não, não, não. É, porque eu acho leve e pesado ao mesmo tempo. Eu também acho. E eu acho que, tipo, ele trabalha de um jeito que chega um momento que você fica meio calejado da escrita dele, sabe? Então, tipo, você se esmaga pouco, assim. Você fala, tipo, ah, acontecem essas coisas pesadas toda hora, é guerra mesmo. É guerra mesmo. E eu acho muito interessante isso, né? Porque... Você normaliza, né? Muda muito a percepção, né? Tipo, durante uma guerra. E eu acho que... É isso. Ele normaliza a guerra. Ele banaliza, tipo, mortes. Não tinha pensado. Genocídios, essas coisas, tipo, vão acontecendo uma hora que você fala, ah, é guerra, é isso. É meio bizarro agora que você... Louco, né? É. Não, eu... E apesar de serem temas muito difíceis, né? Tem essa delicadeza da narração da Hazel. Sim. Que eu acho que traz uma poesia quase. Traz uma coisa mais... É, porque você meio que entende essa guerra através dos olhos de uma filha dessa guerra, né? Sim. É muito interessante, é muito bonito. É esmagador? É um pouco, né? São temas muito pesados, mas é bonito também. Mas eu acho que ele é muito esmagador no início, mas se você for pensar como... Sim. Como série, né, tipo... Mas eu fiquei mal com o volume 7. É, o volume 7. Fiquei mal com o volume 7. Cuidado com o volume 7. Eu confesso que eu não fiquei tanto, sabia? Sério? Porque eu tava... É porque... Eu não sei, porque como eu tô lendo tudo de uma vez, li tudo de uma vez, assim, eu tô vendo tanto genocídio nesse negócio. É que eu li os seis primeiros, parei, aí lançou o 7. Ah, é, eu imaginei. Aí eu li... Aí fiquei a balada, sabe? É, eu imaginei. Tipo, me fez mal. Não, porque é pesado, assim. Mas leiam! Leiam! É lindo, bonito! E vamos ao último risco. Último risco, risco pôr no correio, que é aquele risco de você sair por aí falando que todo mundo tem que ler, todo mundo precisa saber essa história, todo mundo tem que... Eu dei uma nota 7,5. 7,5? 7,5 por quê? Manda. Porque eu acho saga incrível, eu acho maravilhoso, só que saga tem também um risco de contrato eterno muito alto. E geralmente, não é legal você ficar falando pras pessoas, tipo, ah, não é nem que mais legal, é que as pessoas não vão ler, assim, tipo... Muita gente não lê, né? Quando não tem fim. É, quando não tem fim, quando você fala, tipo assim, ah, lê, lê, tipo assim, ah, quantas revistas são? Ah, tem oito até agora, tipo, sabe? É verdade. Tipo, geralmente, geralmente, as pessoas leem mais quando você fala, tipo assim, ah, lê uma graphic novel, tipo, um livrinho que tem início. Meio fim ali, tipo, eu deixei o contrato eterno do saga mais baixo, pomo correr, desculpa. O pomo correr é mais baixo por causa disso, assim. Não, mas acho que faz sentido, porque eu tenho vontade de recomendar pra todo mundo, mas eu recomendo mesmo pra quem eu sei que gosta de ler quadrinho, que vai pegar, né? Então, tanto que foi por isso que eu, tipo, Sérgio! Saga! Não, eu sou muito pomo correr com saga, assim, pra quem gosta de quadrinho, porque... Vale a pena. Vale a pena. Até pra quem não tem costume de ler quadrinho, é um bom pra começar, eu acho. Eu acho. Porque ele tem essa questão da narrativa ser bem dinâmica, tem os cliffhangers muito bons, ele te segura bem, assim. Sim, esteticamente é muito legal e muito acessível, né? Tipo, é muito bom e é claro, não é aqueles quadrinhos que você fica meio que tentando desse pral que tá acontecendo. É uma arte, é uma estética que me lembra muito animação, né? Um desenho animadinho, assim... Ela fala que ela se inspira muito em videogame e assim... É, então... Faz todo sentido. É... Acho que é isso, né, gente? Tá bom de risco. Você diria que é um quadrinho arriscado, Sérgio? Eu acho que é um quadrinho arriscado. Um pouquinho. Acho que ele é arriscado. Um pouquinho arriscado. Beleza. Falando um pouco sobre o Brian K. Volgan, que é o roteirista de saga, ele é muito famoso pelo Y, O Último Homem. Eu quero muito ler. Eu tenho muita vontade de ler, me recomendam muito esse quadrinho, não li ainda. É... Que fala basicamente sobre O Último Homem. É uma doença que recai sobre as pessoas, sobre os homens, todo mundo tem o cromossomo Y, só sobra esse cara. E dizem que é muito legal. Ele escreveu também o Fugitivos, que agora tem seriado. E ele também, ele é colaborador no roteiro do seriado, pelo que eu pesquisei. É, esse eu não sei nada. É muito interessante. É um quadrinho sobre filhos de vilões da Marvel. Ah, eu vi! São, tipo, filhos dos vilões da Marvel que, tipo, fogem de casa pra parar o plano dos pais deles. Parece ser muito interessante. Não, agora eu lembrei. E ele também já foi roteirista de seriado. Ele começou em Lost. Ele escreveu... Foi por causa... Se eu não me engano, foi por causa do Y. Ele foi convidado pelos produtores do Lost, pelo Lindelof, pra ser roteirista. Pra colaborar nos roteiros da terceira temporada. O Y já é antigo assim, então, cara... E aí, tipo, ele escreveu da terceira à quinta temporada de Lost, quando ainda tava tudo sob controle, mais ou menos, né? A quinta ainda já não. E ele foi convidado pelo Stephen King pra adaptar Under the Dome pra TV, também. Também não sabia. É. Descobri também a pesquisa. Olha só! Ele descobre tantas coisas. Tanta coisa. E aí, é isso. Os principais trabalhos deles são esses. E o cara escreve muito bem. O cara escreve muito bem. Muito bem. Ele se juntou com a Fiona e Staples. Pelo que eu entendi, eles não se conheciam antes de saga. Eles se juntaram pra fazer saga. Caraca. Eu não estou enganada. E foi uma combinação muito feliz, né? A Fiona Staples é uma artista canadense, que é considerada atualmente uma das melhores desenhistas de quadrinhos. Ela recebeu muitos prêmios, principalmente por saga, mas também recebeu alguns por fora. Ela é co-proprietária dos direitos de saga. Nossa. Ela tá bem junto, assim, do Brian no processo de criação. Foi ela que fez o design, então, de todos os personagens, das naves espaciais, das artes alienígenas. E o Brian já falou, eu vi algumas vezes, como a arte dela influencia a direção que a história toma. Um dos meus exemplos favoritos é com as naves, que são naves orgânicas. Sim. Porque ela odeia desenhar coisas mecânicas. É isso. É verdade, né? Não tem, né, coisas mecânicas, assim. Não, é. Realmente, ela vai muito pro orgânico, assim, eu acho maravilhoso. É maravilhoso. E, pra mim, ela arrasa muito. Eu acho ela sensacional. Ela realmente traz esse universo que o Brian propõe, né, com maestria. Sim, sim. É, e o Brian também, só complementando também, tem muitos prêmios de quadrinhos, principalmente o Eisner, que é o... Ela ganhou isso também. É, ela ganhou. O Eisner é o prêmio máximo dos quadrinhos, é tipo o Oscar dos quadrinhos. É, inclusive, no HQ eu vou falar um pouco sobre o Will Eisner, que é o pai dos quadrinhos nos Estados Unidos, que desenvolveu muito essa indústria lá e o jeito como eles fazem a arte, etc. Eu vou assistir tudo porque eu não mando nada. Não, não é esse vídeo, Sérgio. Eu só aprendi. Maravilha. Curiosidade, só. Eu tava olhando o Instagram da Fiona, eu vou colocar, inclusive, o link pra vocês aqui embaixo. Eu sempre aponto pro lado, mas é embaixo, né? Enfim. E eu descobri que ela adora RPG. Eu adorei isso, eu gostei mais dela ainda, depois que eu soube disso. Ela joga, aí tem vários desenhos de vários personagens com que, enfim, de pais que ela participa, eu achei muito lindo. Imagina que lindo, né, jogar RPG com um artista como a Fiona. Que pena, né? Ah, deixa a camisinha aqui, seu personagem é amigo. Rapidinho. Que pena. É isso, acho que sobre eles é isso. É isso. Aí, aqui a gente selecionou umas imagens, né, pra vocês terem um gostinho, né? Do que esperar, né? Do que esperar. Dessa artista que mal conhecemos, mas já consideramos facas, que é a Fiona Steps. Justo. Acho que começando pela família. Sim. Vamos ver a família. A família. Vai surgir aqui em algum lugar. Em algum lugar surge. Pode ser entre a gente, assim, ó. Ou cobrindo um de nós, não sei. Ou me cobrindo. Tanto faz a família, né? Então, são os personagens principais. O Marco, a Lena e o bebê Hazel. Ela vai crescendo ao longo da história, mas nesse momento é um bebezinho. Segunda arte, a gente tem a arte do Time Vault, que é uma arte que o risco de paralisia é altíssimo. Fiquei horas olhando aquilo. É incrível. Acho que vai nos cobrir inteira. Percebam, vai nos cobrir inteira. Não sei se... Ou talvez já tenha coberto, porque o Lucas... Já estamos cobertos. Pode ser, mas olha isso. É muito, muito foda. É. Maravilhoso. Próxima arte? Próxima arte, vamos colocar... Ah, Stalk. Maravilhosa. Eu não sei como foi traduzido. Foi a perseguição, talvez. Mas olha isso. Incrível. Ela arrasa nas raças alienígenas. Ela é muito boa. Enfim, eu acho essa maravilhosa. Próxima arte, a arte em que a Alana toma Fade Away, que é uma droga, pela primeira vez, que é assim, incrível. Me cubra. Olha só que perfeição, que maravilhosidade de arte. É impressionante. Vai cobrir tudo mesmo, porque são duas páginas. Do que é estar muito chapado. Muito chapado. As artes dela sobre estar muito chapado são... São incríveis. Nossa, são... São incríveis. Próxima arte? Próxima arte. Gosto. Ah, o Goose. É pra vocês precisar não ver o Goose. É isso. Ele é muito fofo. É uma foquinha incrível. Ah, meu Deus. Uma foquinha no barulho. É o meu favorito. Uma foquinha no barulho. Uma foquinha no barulho. E... Tá bom? Não. Tem... Ah, e tem também, né? Essa arte maravilhosa da família brincando, né? Não tem a Alana, né? Não tem a Alana. Não tem a Alana. É o Marco brincando com a Hazel. Eles têm uma relação pai e filha muito fofa. É muito incrível. Eu acho que tá legal comentar que... A gente não falou sobre isso nos autores, mas que ele, justamente, o Brian, o Ulisse, em algum lugar, queria fazer uma história que fosse sobre paternidade. Que fosse só pra você criar uma família no espaço, no meio da guerra. É isso. É, no meio da guerra. Saga é muito satisfatória, é muito completo, né? Tem romance, tem ação, tem tragédia, tem pequenos dramas familiares, tem alienígenas, tem magia. Quase a Bíblia. É quase a Bíblia. E tem representatividade de qualidade. De qualidade, é. E com assuntos relevantes, pertinentes ao momento em que a gente tá. Sim, e o que eu acho muito legal em saga é justamente que tem representatividade, só que tem de uma maneira que é colocada... Os personagens, por exemplo, tem personagens gays, tem personagens trans, etc. Eles são colocados na história de uma maneira muito tranquila. Tipo, eles não são definidos pela orientação sexual ou pelo gênero deles. Eles simplesmente estão ali. E você vê que isso não é jogado fora. Tipo, não é como se ele tratasse levianamente. Não, não é levianamente. Nem um pouco. Não. Mas não é... Ele não fica focando nessas coisas na história, sabe? Só são personagens incríveis. Não, e é muito bem feito, né? Você vê que tem realmente... É feito com responsabilidade. Responsabilidade, é. E... É muito pouco problemático. É tão difícil encontrar uma obra que seja boa e tão... Não é bom em termos de trama e de arte e de... De representatividade, vai? De... É tudo bom. É... Desaprovação da Saverna. Pra sorte de todo mundo, o volume 9 tá pra sair agora. Depois parece que vai rolar um pequeno hiato, mas ele tá pra sair em setembro, né? Em setembro. Fimzinho de setembro agora. Parece que foi... Acabaram de lançar. Acabaram de lançar. Adquira já o seu. É... Ainda não lemos, mas assim, parece que vai abordar fake news. Então ele sempre tem esses temas que são relevantes no momento. E promete ser a edição de saga mais chocante até agora. É. Eu fiquei preocupada com o meu início, com o meu coração, enfim... Eles são bons em chocar a gente. Nossa. Então, né, preparem-se. Até porque agora você vai ter um tempinho. Ah, não vai ser muito tempinho, né? Mas enfim, pra distanciar, posso se assustar de novo. É. É. Gostoso. Provo o cara a ser esmagado. Mais alguma coisa sobre saga? Sobre saga, acho que não. Acho que é isso. Você gostou? Gostei. É. Aí agora chega nesse último momento. Na verdade, não. Não, acho que não vai rolar. Ah, eu não esqueci de falar. Na verdade, saga, nesse momento, é o meu quadrinho favorito da vida. E vai ser muito difícil de desbancar. Eu vou assistir os seus vídeos pra ver se algum me seduz. Verem. Mas nesse momento, saga é o meu quadrinho favorito da vida. Era isso que a gente tinha pra falar sobre saga. Você quer falar mais um pouquinho do seu programa, Sérgio? Sim. A gente vai estar sempre às terças-feiras aqui na Maragui, que vão falar um pouco sobre quadrinhos, pra quem não conhece tanto. Falar sobre alguns artistas conhecidos. Falar um pouco sobre as premiações dos quadrinhos, o Eisner, quem foi o Will Eisner. Entre outras coisas. Acompanhe. Acompanhe. Vocês ainda vão ver muito o Sérgio aqui pelo canal. Fica a dica. É no ar, o que isso significa. Mas agradecer o convite de estar aqui na Chaverna, conhecer aqui, né? É. Esses livros maravilhosos, eu fico aqui só, tipo, babando. Também conhecido como meu quarto. Eu não tô vendo a bagunça que tá aqui. É onde a magia acontece. É onde a magia acontece. A gente tá muito feliz de ter agora o Sérgio na nossa equipe. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo. Lembrando que quarta-feira não vai ter outro vídeo, porque como a gente não fez com e sem spoiler, né? A gente procurou manter o mínimo de spoilers possíveis, eu espero que... Não, foi suça. Não, foi tranquilo. Tá sem spoiler, gente. Não, pode ler, gente. Você não sabe nada que vai acontecer. Por favor. E... Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, né? Seria legal. Curtam, compartilhem. Essas coisas. Essas coisas. Essas coisas. De sempre. E é isso.